Agora, a notícia mais importante, talvez, do ano até aqui. Que isso, Gilberto, que exagero. A notícia mais importante desses últimos 4, 5 meses. Bolsa Família reduz em 91,7% pobreza na primeira infância. Olha como é importante essa matéria. É um texto grande, não dá para mostrar todo, mas é muito importante. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, lançaram um estudo que revela que o Bolsa Família reduz em 91,7% o percentual de crianças na primeira infância que vivem em famílias na condição de pobreza ou extrema pobreza, com renda mensal familiar de até R$ 218,00 por pessoa. Se você rodar a matéria que está lá no Brasil 247, você vai pegar os números. E como é que eles chegaram a esse número de 91,7%. Vocês vão entender melhor, vocês lendo a matéria, é muito importante. Aí você vê, gente, como o Bolsa Família, porque para muita gente, R$ 600 não vale nada. Você sai do supermercado, compra, volta para casa, tranquilaço, vai num bazio à noite, volta para casa sem os R$ 600. Mas para uma família pobre e às vezes miserável, R$ 600 é um dinheiro muito importante. E todo mundo sabe que a primeira infância é de 0 a 7 anos. E tem um detalhe, o programa Bolsa Família, para cada criança, nessa faixa etária de 0 a 7 anos, recebe R$ 150 a mais. Então, por exemplo, a família já tem direito, está no cadúnico, recebe R$ 600 e poucos. Se tiver três crianças na idade de 0 a 6, ela recebe mais R$ 450. Então, é uma ajuda importante. Esse estudo é um estudo profundo, muito bem feito, que a gente gostaria muito que todo mundo procurasse ler e divulgar. Nós estamos divulgando em nossas redes. Hoje o nosso canal, lá na comunidade, ou amanhã de manhã, vai estar lá com muita coisa sobre isso, que a gente vai colocar do jeito que nós fizemos segunda-feira. Logo depois da micareta fascista, a gente correu para as nossas redes sociais para colocar muita coisa positiva do Lula, para tentar encobrir aquela micareta fascista lá. Companheiro Luiz Portil. Gil, Batia, essa questão aí é fundamental, né? E é a que mais me deixa feliz e satisfeito no noticiário, ver essa questão do povo saindo da fome, das nossas crianças saindo da extrema pobreza, né, Gilberto? Que isso, assim, é o elementar do elementar na dignidade, né, Gilberto? Não tem como tu cogitar de ter desejo por um país com mais educação, com mais justiça social, sem tratar essa questão da fome e da extrema miséria, né, Gilberto? Não tem como tu pensar em crianças indo para a escola se tu tem fome, né? Se as crianças estão vivendo na extrema pobreza, né? A primeira providência é dar esse piso mínimo, mínimo, mínimo de dignidade e de sobrevivência, né? Que é o que o Bolsa Família dá. Ninguém aqui está dizendo que, ah, vocês estão defendendo essa migalha que é o Bolsa Família, né? O Gilberto falou que é pouco, é muito pouco o Bolsa Família, mas ele tira as pessoas da lixeira. Quando a gente pensar no Bolsa Família, tem que pensar que tem muita gente que não sabe e não quer saber disso, Gilberto, que tem mais de 20 milhões de brasileiros ainda que reviram lixeira atrás de comida para si e para a sua família. Mesmo com o Bolsa Família, ainda tem 20 milhões vivendo na fome. Mas como, Portinho, se tem o Bolsa Família, como é que tem pessoa passando fome? Eu já ouvi muitas vezes isso aí. É que quando tu está passando fome, quando tu está revirando lixeira, tu não tem condições de ir atrás do Bolsa Família, tu nem sabe que existe o Bolsa Família. E é isso que as políticas públicas vêm fazendo no Brasil, vêm tirando esse pessoal da lixeira e colocando ali numa condição mínima, né, Gilberto? E o sistema capitalista que mói, gente, todo segundo, de cada minuto, de cada hora, fica produzindo mais e mais miseráveis. A luta não é pequena. Dentro do sistema capitalista, ela não para nunca. Exato. A roda do capitalismo é essa. O capitalismo precisa disso para se autossustentar, né, Gilberto? Se tu não tem miseráveis no capitalismo, a tendência é o capitalismo terminar. E assim, né, Gilberto? É bom a gente lembrar da outra notícia que a gente já trouxe aqui há mais ou menos um mês atrás, que é que no primeiro ano do governo Lula, com o Bolsa Família, com o aumento do real do salário mínimo, nós já tiramos 13 milhões, né, daqueles 33 que a gente tinha vivendo na fome, né? Então essas notícias têm que ser conjugadas aí, porque elas estão juntas, são consequências, né, dessas políticas públicas. E a tendência, pessoal, é que a partir daí outras notícias comecem a surgir. Aí tu vai criando uma roda, né, Gilberto, que é, primeiro tu tira o cara lá da lixeira, tu dá ali 600 pilinhas para ele ter comida em casa, pelo menos, né? A partir dali as crianças começam a ir para a escola, começam a estudar, tu vai melhorando os índices, né, lá do Enem, todos aqueles sistemas que existem para avaliar os níveis da educação, vai aumentando, vai aumentando o número de jovens que conseguem chegar na universidade. É um círculo vicioso no bom sentido, virtuoso, né, Gilberto? É aquele ciclo virtuoso que tu vai construindo no Brasil, né? E, enfim, uma boa notícia, né, Gilberto? Como tu falou, né, como aquela manifestação de Copacabana flopou geral, né, Gilberto? Exatamente. E a gente tem que considerar, Gilberto, que metade daquela turma ali estava na praia curtindo, né? Não estava nem... Exatamente, exatamente. Eles saíram desesperados daquilo ali, saíram desesperados. Eles viram que não funcionou, né? A Flávia Campos está aqui, ó, respeito aos palestinos, ditadura não, Netanyahu quer se perpetuar no poder com a conveniência dos covardes norte-americanos. Obrigado, viu, Flávia Campos. Quero abraçar aqui o José Marcondes, que está lá na Voz Trabalhadora abraçando a gente, lá de São Bernardo do Campo, muito obrigado, meu querido. A Maria José de Natal está aqui conosco também, a gente quer te dar um abraço. A Maria Rosa de Votuporanga, São Paulo, curtindo vocês. Obrigado, Maria Rosa. O Paulo Roberto Carneiro, das Minas Gerais, está aqui conosco, a gente quer dar um abraço. A Flávia Campos, eu já falei, está vendo aqui, ó, muito obrigado. Francisco Moura, está vendo, ó, grande Francisco, obrigado, meu querido companheiro. O Paulo Roberto, eu falei, né, a Maria Bernadette Feitosa, muito, muito obrigado. Josineide Luna, está aqui conosco. Edilene Salles, na Voz Trabalhadora, obrigado, querida. Alda Álvares Amorim, pedindo like. Ney Sá, está aqui, ó. O Moisés Martinato, da Bela Curitiba. Nossa escritora, Verônica Fonseca, muito obrigado. Edilson Leal Carvalho, obrigado, Edilson, pela tua presença. O Walter Pereira, grande companheiro, como é que você está, tudo bem? O Wallace, grande Wallace, está aqui. O J. Carlos Araújo, pedindo os likes. José Zito Félix de Farias. Alda Álvares Amorim, também está aqui conosco. Quinto artigo, a Carmen Miranda, essa grande, querida companheira lá do Recife. O Boca Braba também está aqui, gente. Sabe quem que está aqui? O Stedley. Olha a lapada do Stedley. Olha isso aqui. Fala, companheiro. Por que a reforma agrária, que já aconteceu nas grandes potências capitalistas, é vista aqui como coisa de comunista? Porque a burguesia brasileira é burra, incompetente e lumpen. Aqui, como nos dizia Florestan Fernandes, nunca houve uma burguesia brasileira que pensou a nação, o país. Ou seja, pensar o território para todos. Aqui, os ricos, que é a burguesia brasileira, eles sempre só pensaram em ficar rico, em enriquecer cada vez mais. Nunca pensaram para o povo. Então, a industrialização do Brasil não foi feita para todos. E a reforma agrária, nos países desenvolvidos, ela foi o caminho para poder distribuir renda e criar um mercado interno para a indústria. Aqui, a burguesia não pensou assim. Ela só quis enriquecer ela e não pensou uma distribuição de renda para criar mercado interno para as suas próprias indústrias. Genial, né, Luiz? Não, é sensacional. É isso aí, né, Gilberto? Gilberto, eu estava pensando enquanto eu já tinha assistido esse vídeo. É, a gente já havia colocado aqui em outras ocasiões. Eu estava pensando enquanto passava o vídeo ali, né, Se nós tivéssemos efetivado, pelo menos, pelo menos o assentamento de todo o pessoal do MST que está esperando um pedaço de terra para começar a produzir, que é o mínimo, né, Gilberto? O assentamento de toda a turma do MST, assim, é um pequenininho pedaço do que seria uma boa reforma agrária no Brasil. Mas só isso aí, Gilberto, a gente já teria, o PIB do Brasil, em 10 anos, ele cresceria algo em torno de uns 30% ou 50%, com o assentamento de toda essa gente. Porque, como o Sted lhe diz ali, a reforma agrária, tem gente que não consegue enxergar isso, Gilberto, e é de uma... E ter gente, assim, nossa, da classe trabalhadora que não enxerga isso, tudo bem, Gilberto. Agora, os empresários brasileiros não enxergarem isso, Gilberto. Porque a reforma agrária daria um boom para a indústria brasileira impressionante. Impressionante, porque todo esse povo que hoje, Gilberto, está acampado embaixo de lona e ganharia terra, começaria a produzir, eles comprariam carro, eles comprariam geladeiras, eles comprariam fogão, eles comprariam televisões, eles comprariam tudo, Gilberto. E de onde que vai sair tudo isso para essa gente? Da indústria brasileira. Isso é tão elementar, Gilberto. E é por isso que o Sted lhe fala ali, né? A burguesia brasileira é burra demais, é burra demais. É muito burra, é muito burra. Você já comeu hoje... Qual foi a última vez que você, Boca Braba, Ana e Carolina, Lili Luísa, a Magali Leão, comeu um cuscuz de milho sem milho transgênico? Qual foi a última vez? Olha a Rosa nos apresentando. Eu achei lindo esse vídeo dessa companheira. Olha aqui, ó. Meu povo, Lucas, tu está pronto! Eu vou mostrar aqui o meu jeitinho de fazer o cuscuz. Se você já comeu cuscuz livre de transgênico, hoje, dia do milho, estou aqui para apresentar o primeiro cuscuz feito de semente crioula, livre de transgênico, de Pernambuco. Vem lá no meu assentamento, é o cuscuz Normandia. Primeira dica, escolha bem o seu focão. Se vocês não sabem, 90% do milho que a gente consome vem de sementes transgênicas. E vocês podem identificar esses produtos no supermercado por esse símbolo do tê. Isso quer dizer que o produto é transgênico e faz mal à sua saúde. A segunda dica para o cuscuz ficar fofinho é hidrate bem. A proporção é dois para um. Mas a receita vai estar na legenda, viu, meu povo? Tem essa história de proporção, mas o cuscuz, na verdade, é coração. Agora é mão na massa. A dica que eu aprendi na infância é que quando faz um bolinho assim com a mão é porque está bom de água. Mas para ele ficar fofinho mesmo, ele precisa descansar. Cobre com um pano de prato e deixa descansando por 10 a 15 minutos. Para quem não sabe, isso é uma cuscuzera. O cuscuz já descansou, agora a gente vai preparar a cuscuzera. Essa aqui é a cuscuzera, lembrando que ela é dividida em duas partes. Na parte de baixo fica a água e na parte de cima o cuscuz. O cuscuz vai ser cozinhado com o vapor da água. Então, quando for acrescentar água, não coloca até a ponta, não. Os dois dedinhos que é o suficiente para criar o vapor e não borbulhar e molhar o cuscuz em cima. Então, vamos acrescentar a água. E agora a dica especial, eu faço com a mão. Gente, não soca o cuscuz dentro da cuscuzera. Ele tem que ficar soltinho lá dentro. Então, assim, vai jogando dentro da cuscuzera e vamos para o fogo. O Focão Normandia é um produto agroecológico, livre de transgênicos, feito a partir de sementes criolas e produzido por agricultores e agricultoras familiares e assentados da Reforma Agrária no assentamento Normandia em Caruaguna. Hum, já estou sentindo o cheiro do cuscuz. Isso é sinal que ele está pronto. Cuscuz é a paixão do Nordeste. Cuscuz é a paixão do Nordeste. Cuscuz é a paixão do Nordeste.